Good morning, good morning. Senhores, vamos dar início à quarta unidade hoje. Então, por favor, abram seus livros aí na página 82. Página 82. E dois. Temos aí Unit 4 Family Traditions. Alguém sabe me dizer o que Family Traditions significa? É tradição da família. O que significa? Tradição da família. Tradição. Oi? Tradição da família. Eu falei o que eu disse. Tradição de família. É tradição de família. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, porque está um pouco baixo. Não estou conseguindo ouvir. Senhores, precisa a colaboração de vocês aqui na sala também, para poder ouvir os colegas que estão em casa, tá? Está muito barulho, não estou conseguindo ouvir quem está em casa. Pode repetir, por favor? Tradições de famílias. Isso, tradições de família. Muito bem. Então, Family Traditions, tradições de família. Family Traditions, tradições de família. Temos aí. Temos aí. Senhores. Gabi, você pode sentar, por favor, querida? Gabi, você pode sentar, por favor? Fábio. 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 Obrigado. Observem essa imagem. Senhores, o que é que você... O que é que está ilustrado aí nessa imagem? Uma família, certo? Vocês sabem que... Vamos lá. Vocês sabem... Vocês sabem que o Brasil é um país que o seu povo é resultado de uma mistura de vários portos, várias etnias. Então, tem pessoas que vieram de Portugal para cá, tiveram muitas pessoas que vieram da África para cá, tiveram muitas pessoas que vieram do Japão. A gente teve famílias libanesas que vieram para cá, Italião. O Líbano. Senhores, e aí o que acontece? O Brasil é uma mistura de etnias. E aí o que acontece? Na nossa cultura, nós também temos tradições familiares que vêm de vários povos diferentes. Foi se misturando os povos e a gente tem o resultado que é que nós temos hoje aí no Brasil. Temos várias tradições diferentes contra vários povos diferentes. Também. Se a gente observar essa imagem da página 82 e 83, quem são os personagens que a gente conhece aí? A Pato e a Pinto. Pessoal? Pessoal? A Pato e o SIG. Gente, vamos fazer. Lembra o acordo que a gente já tinha feito. Todo mundo deve falar. tem o direito de falar. Só que não podemos falar todos ao mesmo tempo. Porque senão cria uma confusão, um barulho e ninguém se entende. Então, quando você quiser responder a pergunta, você vai contar a sua mão, espera eu passar a palavra para você e aí sim você faz o seu comentário. Porque senão tem três, quatro, cinco pessoas respondendo ao mesmo tempo e aí nós não conseguimos nos entender. A gente não consegue ouvir um ao outro. Eu não consigo ouvir nem quem está em casa. Só pode falar. o que eu vi aqui, a professora Nira, o que eu vi da explicação de e Tia Nira foi que se ela quisesse pedir o silêncio, tanto ela quanto Dominique viriam aqui para frente e levantaria a mão. Se ela quiser falar durante a aula normal, ela levanta a mão e eu passo a palavra para ela. Certo? Façam como foi combinado com Tia Nira. Pode falar. Então, gente, os personagens aqui os personagens aqui na na página 82, os principais que a gente conhece sempre aí são a Pet e o Cid. Não é isso? Não é legal como algumas pessoas disseram assim, é a Pet e o irmão dela deficiente. Nós sabemos. Gente, eu não estou... Não é legal também se você fosse fazer foi fulano, foi beltrano. Estou comentando. Não precisa dizer quem foi. Estou querendo dizer o seguinte. Não é legal você descrever a pessoa, mencionar uma pessoa por uma característica física dela. Alguém queria dizer assim, ah, é Roberto. Vamos lá. Eu sou bem baixinho, né? Então, quem é? Não, é Jorge e o baixinho, os professores que estão aí hoje. Jorge e o baixinho. Ou então, quem é careca? Ah, fulaninho e o careca. Não é legal isso. foi? Então, gente, se você sabe o nome da pessoa, mesmo que não saiba o nome, vamos tentar evitar fazer esse tipo de comentários, porque você pode acabar você pode acabar entristecendo a outra pessoa. Então, imagina, em vez de você ser conhecido pelo seu nome, você ser chamado de o irmão deficiente. Não, ele é o sírio. não é porque ele é cadeirante. Não é porque ele é cadeirante que ele é menos importante. Não entendo, eu não estou. Gente, preste atenção, olha só, eu não estou falando isso para como eu posso dizer, chamar a atenção de vocês, não reclamar por vocês, Eu estou tentando explicar, porque às vezes a gente faz, geralmente a gente faz isso, não é por maldade, não é para menosprezar ninguém. Já é um costume que as pessoas acabam cometendo, mas que a gente pode evitar para tentar ser mais legal com as pessoas, ser menos indiscreto com as pessoas. Eu não estou reclamando, condenando ninguém por isso. Estou tentando explicar para vocês de uma forma melhor, mais respeitosa. Ok? Então, a gente pode falar, se eu não lembro o nome do Cid, é a Fete e o irmão dela. Não precisa. Não precisa. E até o seguinte, se você quiser falar de uma pessoa que utiliza cadeiras de roda, é mais educada, chamada de que ela só é cadeirante. Pode falar. O nome dela é animal? Animal de estimação em inglês. O Fete da Roma é P-O-E-T. Fete. O nome dela é F-E-A-T. Se você for... Se você for... Se você for... Se você for realmente prestar atenção na pronúncia, o ideal seria uma pequena diferença na pronúncia. O nome dela seria H-A-T. Ele é um som um pouco mais aberto. Só que nós, brasileiros, acabamos abrasileirando tudo. E aí, chamando de P-E-T como se fosse um F. Mas, na verdade, é H-A-T. Tipo, que nem H-A-T. É um som aberto. É um som... Curtem aí, pessoal. É um som que ele não é nem um A, nem P-A-T e nem é um E-P-E-T. É um som que ele vai estar no meio. H-A-T. H-A-T. Ok? E aí, tá aí. O P-A-T. A P-A-T, perdão. O Cid e os pais deles. E tem uma outra pessoa que a gente não conhece também. é o avô da P-E-T que está indo passar um tempo aí com eles. Pelo que a gente pode perceber na imagem, eles estão provavelmente ou no aeroporto ou numa rodoviária, por exemplo. Eles estão chegando. Oi? Não sabe o que é rodoviária, não? É um lugar. Não é uma rodovia. É uma rodovia. o que é uma rodoviária. Posso explicar, senhores? Estão aguardando para poder explicar. a rodoviária. A rodoviária é um lugar que você vai para fazer viagens de ônibus. Não tem um aeroporto que você vai pegar avião para poder viajar. Na rodoviária, você vai, mas não é para pegar um avião, você vai para pegar um ônibus. Então, lá tem vários ônibus com vários destinos de viagem. Então, é uma rodoviária. Então, como eu falei, essa imagem pode ser num aeroporto, que é o mais provável, ou, talvez, numa rodoviária. Exatamente. Nesse ponto... Eu falei, então, pelo texto a gente descobre que ele é italiano, então ele está no aeroporto. Mas, se a gente observar só a imagem do seu texto, poderia interpretar que era um aeroporto ou um rodoviário. Vamos passar agora para a página 84. Nós temos aí um texto. E o capítulo 1 é He's tall and fat. Ele é alto e gordo. Daqui... Eu já queria destacar que essa palavra fat, ela quer dizer gordo. E é uma palavra bem complicada para se utilizar. Por quê? Muitas pessoas podem ficar ofendidas se você chamá-las de... O... O cara vai chamar... Oi. Vamos falar. Senhores, o colega levantou a mão. Vamos dar a palavra a ele, por favor? Magro é sim. T-H-I-N E gordo é... Só que, como eu falei, nós temos que ter cuidado para... Quando vamos utilizar essa palavra... Por quê? Porque algumas pessoas... Podem... Senhoritas, senhores, por favor. Estou tentando falar. Não dá para a gente ficar conversando enquanto eu falo. Então, gente, como eu estava dizendo, temos que ter cuidado com essa palavra para não acabar ofendendo ninguém. Tá? Então, tem outras palavras que você pode usar em inglês, tipo over-weighted, que é acima do peso. Ah. Oi? Dizem que alguém... Mas é um pouco menos. Não. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Senhores, vamos lá. Continuando. Senhores, senhores, vamos lá. Então, como eu falei, essa palavra pode ser um pouco ofensiva. Então, você tome bastante cuidado se for utilizá-la na vida real para falar com alguém. Não é da TV? Ah, tu. Você vai ver. Que palavra, tu? Mas na vida real, tenha bastante cuidado para utilizar essa palavra que você pode acabar entrando em uma confusão ofendendo alguém e chamar a pessoa de fé. Oi? Que palavra, Tico, você está falando que é para tomar cuidado para não falar? Fé. É gordo. Se você usar a palavra... Se você utilizar a palavra gordo com alguém, a pessoa pode se ofender, tá? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. E aí, o diálogo começa assim. A pet diz My grandfather is coming to stay with us. Ninguém sabe me deve ter querido dizer se my grandfather is coming to stay with us. Meu avô paterno ou meu avô paterno o meu avô está vindo para ficar conosco, ficar com a gente. o meu avô está vindo para ficar com a gente, o meu avô está vindo para ficar conosco. Ok? E aí, a Kim me falou. Really? If he nice... Pode falar, Domílio. Sério? Ele é legal? Muito bem. que ela vai acabar conhecendo ele também. Ela quer saber se ele é um cara legal. Deixa perguntar. senhoritas, com gentileza, atrás. E aí, a Pet falou. Senhores... E aí, a Pet falou. Sim. Oh, sim. Nós amamos nosso nono. E quer dizer, pode falar. A próxima deixa você falar, tá? Sim. Nós amamos o nosso nono. E aí, a Kim perguntou. Nono? Pode falar. Muito bem. E é... Senhores, cavalheiros, por gentileza. Yes. Grandpa is Italian. Como a colega falou. Sim. O vovô é... Italiano. Italiano. Não. E aí, a Kim perguntou. What does he look like? What does he look like? Alguém sabe me dizer o que quer dizer essa frase? Como ele é, no sentido de aparência. Quando a gente pergunta... Senhores... Senhores, por favor, eu não concluí. O que foi que a gente combinou? Falei faz pouquíssimo tempo. Você quer falar, você tem todo o direito do mundo de falar. Eu só preciso que você levante a mão e aguarde eu passar a palavra para você. E não pode ficar várias pessoas ao mesmo tempo falando e a gente não consegue seguir com a aula. Obrigada. Vamos falar, Gabi. Ajeita a máscara, por favor. Ele tem o cabelo rasgado, todo mundo. Ajeita a máscara, por favor. Ok, vamos lá. Vou seguir com... Vou seguir com o texto aqui. Então... What does he look like? Essa expressão, look like, é utilizada para falar de como a pessoa aparenta, a aparência física da pessoa. Então, quando eu pergunto What does he look like? É como ele é, no sentido de aparência física. Não é de personalidade, não é de nada. Por conta da palavra ao look, eu estou perguntando sobre a aparência física dele. E aí? O que foi que eu falei, gente? O que foi que eu... O que foi que eu pedi a vocês? O que foi que eu pedi a vocês? Infelizmente, não há mais o que eu faço aqui. Já conversei muito com vocês. Já interrompi aqui a aula. Oi? Já interrompi aqui a aula várias vezes para reclamar. Geralmente, as mesmas pessoas estão conversando. Eu vou, infelizmente, ter que convidar vocês a conversar um pouco com a tia Vânia, com a tia Paula, porque não está funcionando. Não vou ficar aqui. Parando a casa dois minutos para pedir para as mesmas pessoas pararem de conversar. Posso continuar, gente? Então, como eu estava falando, o look like, essa expressão look like, é geralmente utilizado para falar, para perguntar também, sobre a aparência física de alguém. E aí, a Petra respondeu. He's tall, a little fat and bald. O que quer dizer isso? He's tall, a little fat and bald. Dominique, quer falar? Por favor. Ele é alto, um pouco gordo e careca. Falto quer dizer careca. senhores. 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 This is a picture of him. Então, essa é uma foto dele. Aí, ele mostrou a foto dele para a Kim. E aí? A Kim falou. So, you look like him, but you have blonde hair. Pode falar, Dominique. Quase isso. Look like... Você parece com ele, mas você tem cabelo loiro. Senhores. 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 Tá difícil, né, não, gente? Tá muito difícil. Tá muito difícil. Vamos lá. E aí, Seulich? Então, vamos lá, todo mundo repete comigo. Meu pai está vindo para ficar conosco. Meu pai está vindo para ficar conosco. Sério? Is he nice? Oh, yes. Yes, we love our nono. Nono? Yes. Grandpa is Italian. What does he look like? He saw a little fat and bald. This is a picture of him. You look like him. But you have long hair. Senhoras, senhores, vamos para a página seguinte. Nossa. Senhoras, senhores. Senhoras, senhores. Senhoras, senhores. Senhoras, senhores. Obrigado. Senhoras e senhores, vou precisar do silêncio de todos vocês para poder botar o aula. Senhoras e senhores, vou precisar do silêncio de todos vocês. Senhoras e senhores, vou precisar do silêncio de todos vocês. Senhoras e senhores, vou precisar do silêncio de todos vocês. Senhoras e senhores, vou precisar do silêncio de todos vocês. Eu quero silêncio total agora. Quem quiser falar tem que levantar a mão Quem ficar conversando Sem levantar a mão Vou pedir para sair da sala Pode falar Micael, Micael Senhores, cada um Fique em silêncio Levantem a mão Somente para perguntar, para comentar sobre a aula Não quero ninguém falando Que fulaninho devia fazer isso Que beltrano era para fazer aquilo Quero silêncio, quero foco Pode falar Sim Então, é porque o Tema É para a unidade inteira Não é o tema do capítulo só Entendeu? A quarta unidade O tema da quarta unidade é Family Tradition Mas aí dentro disso vão ter vários assuntos diferentes Então vamos lá Então na página 85 Nós temos aí Algumas características físicas Escritas Primeiro aí é Curly hair Quer dizer curly hair Cabelo Encaracolado Cabelo cacheado Na letra B Na letra B Nós temos Straight hair Tem o cabelo liso Pode falar Letra C Ball Que é Careca Na letra D Nós temos Continua Começou de novo o barulho Não foi, gente? Não foi, gente? Na letra D Nós temos aí Handsome Que quer dizer Bonito E na letra E Beautiful Que nós utilizamos para falar De bonita Para as mulheres Então Bonito Agora Eu vou passar aqui o áudio Se vocês conseguem ouvir Para vocês colocarem a sequência Que foi falada Vamos colocar as letras De acordo com a sequência Que foi falada aqui no áudio Eu vou tocar o áudio Três vezes Então Preste atenção E faça um silêncio Por favor Vou tocar o áudio Três Boa tarde Três Dois Obrigado. CURLY HAIR STRAIGHT HAIR BALD HANDSOME BEAUTIFUL STRAIGHT HAIR BEAUTIFUL BALD CURLY HAIR HANDSOME CURLY HAIR HANDSOME 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 FEED THieran Curly hair, straight hair, bald, handsome, beautiful, straight hair, beautiful, bald. Curly hair, handsome, cute. Unit 4, Lesson 1, Exercise 2, Page 85. Listen and repeat. Curly hair, straight hair, bald, handsome, beautiful. Straight hair, beautiful, bald, curly hair, handsome. Tio. Ok, então vamos lá. Tio. Oi. Na primeira vez que o senhor botou, eu consegui botar certinho, eu acho. Foi assim. B, E, C, A, D. Vamos lá. A sequência que foi falada foi assim. Eu vou dizer pra vocês. Bem rápido. A sequência foi... Straight hair, que é a primeira. Ou seja, letra B. Depois, beautiful, que é a letra E. O terceiro foi bald, letra C. Quarto, curly hair, que é a letra A. E o último foi handsome, ou seja, bonito. A sequência. A sequência. A sequência. A sequência. A sequência. A sequência. O que foi que eu falei, gente? A sequência. O que foi que eu falei? A sequência. Obrigado. Obrigado. Como eu falei, a sequência vai ficar B, E, C, A, D, ok? João Pedro, quer falar, João Pedro? Não está com a sua mão aqui, não. É que o Alu tinha ligado a mão, só que eu acabei esquecendo de tirar. Está certo, tudo bem. Na terceira questão, temos aqui, ó. Read and match. Leia e relacione. Você vai ter que ler a descrição e ligar com as pessoas. Então, podem fazer isso agora. Eu já fiz. Quem não fez ainda... Eu já fiz. Dá um minutinho para quem não fez, pensar e fazer. Só ajeita a máscara, por favor. Pronto, então vamos lá. Sol quer dizer alto. Vamos lá. Na letra A, nós temos... Ele tem cabelo cacheado e olhos castanhos. Quem é que se enquadra aí nessa descrição? O Willi. Então, você vai ligar a letra A com a foto do Willi. Próximo, letra B. He is bald. He is bald. Ele é careca. Quem é careca? O nono, o avô da pet. Pode marcar. Pode marcar. Pode ligar. Pode ligar. Me cai, cara. Por favor. João. Concentra. Então, vamos lá. Na letra C, nós temos... Na letra C, nós temos... She has red hair and blue eyes. She has red hair and blue eyes. Ela tem... Cabelo buivo e olhos azuis. Quem é? Mas, tio, sabe o que eu estranhei? É por causa que aqui não tem olhos azuis. Ela tem olhos verdes. O quê? Mas sabe o que eu estranhei, tio? É porque aqui não tem olhos azuis. O que eu estranhei, tio, é porque aqui não tem olhos azuis. Ela é só um verde. E tá dizendo que ela tem olhos azuis. Oi, pode falar. Repetir, por favor. Tá dizendo que ela tem olhos azuis aqui, mas ela tem olhos verdes. No meu livro tá aparecendo... É, realmente. É, eu errei. É o erro. É, eu não. Tá mal. Oi, Arthur, pode falar. Quem tem os olhos azuis é o irmão de Pet. Uhum. Do sede, né? Porque é para... Então, por que aqui? Se ela tem olhos verdes? Foi um errinho. Foi um erro. Na verdade, era para ser green eyes e não blue eyes. Foi realmente sem esse equívoco. Eita, agora eu fiquei parecendo o do meme. Houve um equívoco aqui. Vamos lá. Então, letra C, você vai ligar com a Kim. Letra D. She has blonde hair and brown eyes. Ela tem o quê? Cabelo loiro e olhos castanhos. Vai ser quem? A pet. Muito bem. E o próximo? Seed. O último é... He has blue eyes. Ele tem olhos azuis. Quem é? He has blue eyes. Seed. Seed. Então, na letra A, nós temos o Willie. Na letra B, o Nono. O avô da Pet. Na letra C, a Kim. Na letra D, a Pet. E na letra E, o Seed. Ok? Senhores, por favor, peguem suas agendas para anotar a tarefa de casa. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Página 86 e página 87. 86 e 87. Vou anotar aqui no quadro. Vou anotar aqui no quadro. Toma um minuto. Um minuto. Toma. Eu vou tomar banho de álcool. Não, não. Ô, Deus. Bota que é inglês? 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 Obrigada. 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 Senhoras e senhores, vamos encerrar a gravação. Até semana que vem. Tchau, tio. Até semana que vem, professor. Até a próxima. Vai, vai, vai. Bye, bye. Tchau.